Não Precisa Negar Se tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Vem a boca na sua, sua na minha, então vem Vem a boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Alô André, alô João Gomes, BR Loges Simbora, um abraço, seguindo linha Não Precisa Negar Se tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Vem a boca na sua, sua na minha, então vem Vem a boca na sua, sua na minha, então vem Não Precisa Negar Que tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Vem a boca na sua, sua na minha, então vem Vem a boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Vem a boca na sua, sua na minha, então vem E meus parceiros me ligaram perguntando Onde é hoje que tem faíres, mantelo, onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, meia-noite vira dia Carro rotado de sono, peso cheia de novinho E pra onde tem putaria, meia-noite vira dia Carro rotado de sono, peso cheia de novinho E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, meia-noite vira dia Carro rotado de sono, peso cheia de gatinho E pra onde tem putaria, meia-noite vira dia Carro rotado de sono, peso cheia de galceia E meus parceiros me ligaram perguntando Onde é hoje que tem faíres, mantelo, onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, meia-noite vira dia Carro rotado de sono, peso cheia de novinho E pra onde tem putaria, meia-noite vira dia Carro rotado de sono, peso cheia de galceia E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, meia-noite vira dia Carro rotado de sono, peso cheia de galceia E pra onde tem putaria, meia-noite vira dia Carro rotado de sono, peso cheia de galceia E pra onde tem putaria, meia-noite vira dia Carro rotado de sono, peso cheia de galceia Pra pra onde tem putaria, ver a noite viradinha, carro lotado de sol, curtir de guiú e lulinha. Ô amor, alô bagaço Ferrandes, vaqueiro velho, pra você escutar aí viu, ô vida de gato, vaquejada vida, alô viu que, vídeos musicais. Eu fui pensar demais, amar alguém você não é capaz. Agora eu cansei de correr atrás, eu tanto fiz e você tanto faz. Para a superação não amar, eu tô ligado nessa sua fama. Não mistura amor, quando o assunto é como, fique sabendo que você não vai ficar. Esse jogo eu também sei jogar, se tu tá beijando eu também vou beijar. Baby eu vou te esquecer, anota aí tu vai ver, tu se acha foda, eu queimoto pra fuder. Baby eu vou te esquecer, anota aí tu vai ver, tu se acha foda, eu queimoto pra fuder. Baby eu vou te esquecer, anota aí tu vai ver, tu se acha foda, eu queimoto pra fuder. Baby eu vou te esquecer, anota aí tu vai ver, eu queimoto pra fuder. O meu erro foi pensar demais, amar alguém você não é capaz. Agora eu cansei de correr atrás, eu tanto fiz e você tanto faz. Para a superação não amar, eu tô ligado nessa sua fama. Não mistura amor, quando o assunto é como, fique sabendo que você não vai ficar. Esse jogo eu também sei jogar, se tu tá beijando eu também vou beijar. Baby eu vou te esquecer, anota aí tu vai ver, tu se acha foda, eu queimoto pra fuder. Baby eu vou te esquecer, anota aí tu vai ver, tu se acha foda, eu queimoto pra fuder. Eu não sei como agir quando a gente esbarrar, não sei se eu te encaro ou se eu vejo a cara. Não sei como agir quando a gente esbarrar, não sei se eu vejo a cara. Não sei como agir quando a gente esbarrar, não sei se eu vejo a cara. Quando me morde, quando me beija, quando sua língua deixa a minha língua presa. Eu não sei como agir quando a gente esbarrar, não sei se eu vejo a cara. Seu dedo pega, mas sua boca dá certeza. Quando me morde, quando me beija, quando sua língua deixa a minha língua presa. Eu não sei como agir quando a gente esbarrar, não sei se eu te encaro ou se eu vejo a cara. Eu não sei como agir quando a gente esbarrar, não sei se eu vejo a cara. Quando me morde, quando sua língua deixa a minha língua presa. Seu dedo pega, mas sua boca dá certeza. Quando me morde, quando me beija, quando sua língua deixa a minha língua presa. Segue, Lulinha Tá com trompecha, viu? Vamos embora Alô, Júlio Cenezes O oral de floresta Segue, Lulinha Mas sou Roseira ainda Apaixona Você tá bebendo Tem toda esquina que para E haja dose Pra quem já quebrou a cara Você tentou acertar com a pessoa errada Fez tudo pra nada Em troca levou o troco Amou por dois e sofreu em dor Mas você não merece sofrer de dor Vê se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração Ele no lugar dele Posso ser com a maia Nesse beijo aí que não é meu Tô pra fazer raiva Mostra a preciência que ele perdeu Vê se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração Ele no lugar dele Posso ser com a maia Nesse beijo aí que não é meu Tô pra fazer raiva Mostra a preciência que ele perdeu Você tentou acertar com a pessoa errada Fez tudo pra nada Em troca levou o troco Amou por dois e sofreu em dor Vai você não merece sofrer de dor Vê se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração Ele no lugar dele Posso ser com a maia Nesse beijo aí que não é meu Só pra fazer raiva Mostra a preciência que ele perdeu Vê se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração Ele no lugar dele Posso ser com a maia Nesse beijo aí que não é meu Só pra fazer raiva Mostra a preciência que ele perdeu Pra quem também se apaixona Fala de amor Ô meu cumpadre do Linha E aí Gui Bora relembrar o saudoso cara Vai embora Vamos simbora Eu digo mais ou menos assim ó O cientista profundo me falou uma vez Ele falou o que? Me disse assim Diga três desmanteiros desse mundo Você soube responder a ele ou não? Respondi ele na hora Disse bem assim Doide mulher e ladrão E lhe expliquei ainda mais a razão Por que foi? Doide não tem consciência Ladrão não tem paciência E mulher não tem coração Te dei amor, te dei carinho Como ninguém nunca te deu Foi teu amor, foi teu benzinho Pena que você não foi o meu Não foi o meu porque perdi Perdi você sem perceber Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Viver sozinho sem ter o amor Sobrevivendo da ilusão Alimentando as esperanças E acabar o coração O coração que bate forte Quando sentir o seu calor Desesperado, acelerado Por ter perdido o seu amor Desesperado, acelerado Por ter perdido o seu amor Só depois de muito tempo Eu consegui te esquecer E tirei de dentro de mim Tudo que eu ouvi de você Você nunca me esqueceu Você nunca me esqueceu E volta a pouco o pensamento E nesse jogo do amor Não fui eu quem saí e perdeu E nesse jogo do amor Não fui eu quem saí e perdeu Te dei amor, te dei carinho Como ninguém nunca te deu Foi teu amor, foi teu vizinho Pena que você não foi o meu Não foi o meu porque perdi Perdi você sem perceber Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver E vem sozinho sem ter amor Sobreviveiro da ilusão Alimentando as esperanças De acalmar o coração Coração que bate forte Quando sentindo o seu calor Desesperado, acelerado Por ter perdido o seu amor Desesperado, acelerado Por ter perdido o seu amor Só depois de muito tempo Não consegui te esquecer E tirei de dentro de mim Tudo que eu ouvi de você Você nunca me esqueceu E volta a pouco vem sabendo Que nesse jogo do amor Não fui eu quem saí e perdeu E nesse jogo do amor Não fui eu quem saí e perdeu Eita voz de um bom da canção serena Você vai recordar a nova queixada Escutando em Guilolinha O abraço a toda vaqueira O nome do meu sangue Por um vaqueiro sem batista Por um vaqueiro ninho Ei dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra E experimenta Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir Pra você dar abraço a torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber Que eu fico até sem mim Mas não fico sem você Eu tô cansado de pedir pra você dar abraço a torcer Hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Não dá razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Ei dona Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber Que eu fico até sem mim Mas não fico sem você Em meu peito sinto tudo fora de lugar Foi só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até o ar Tá difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Hoje meus amigos tentam me esconder Gosto deles mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo É meu peito sinto tudo fora de lugar Foi só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até o ar Está difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos, tento me esconder Gosto deles mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo Protetor O que é meu anjo Alô Javono e Guedes Grandiu C2 Alô Rui Top F1 Já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse mar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa Olho para o lado, vários com mesmo semblante Então quem souber de alguém ajuda aí, vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Pra quem foi marcado tem o cupom pra beber liberado Já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse mar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa Olho para o lado, vários com mesmo semblante Então quem souber de alguém ajuda aí, vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Pra quem foi marcado tem o cupom pra beber liberado Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Depois que você chegou, meu coração tá em paz Eu acho que esse amor não vai se acabar Mas vai ser eu e você vivendo esse o nosso sonho de amor tão lindo Eu e você vivendo esse o nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar, me dedicar a ti Ó meu amor eu vou cuidar, me dedicar a ti Ó meu amor eu vou te amar, juro pra sempre eu vou te amar Te amar Vem ver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá a minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar, mulher E depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar, mas vai ser eu e você Vivendo isso, o nosso sonho de amor tão lindo Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar, eu vou estar aqui O nosso amor eu vou cuidar, me dedicar a ti E ó meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar Te amar Oh meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar Te amar Vem ver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá a minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Toda sexta é assim Eu quero sim Falo que não vou beber, mas vem pensando em você Não superei nosso fim Você ainda existe em mim E não adianta E não adianta E não adianta sair Se você não sai da minha vida Não adianta insistir Se no final sempre acaba em recaída Volta, sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Sei que você não existe sem eu E toda sexta é assim Falo que não vou beber Falo que não vou beber, mas vem pensando em você Não superei nosso fim Você ainda existe em mim Não adianta sair Se você não sai da minha vida Não adianta insistir Se no final sempre acaba em recaída Volta, sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Você também não existe sem eu Volta, sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Sei que você não existe sem eu Sucesso em quem não liga Gostar um e outro, viu, velho? Você é mais uma, você é mais uma Sem você tá foda Ô, musicão Meu compadre João Lucas Música e show Tamo junto misturado, viu? Volta, mulher ruim Coração, nem ouvi o que eu falei Prometi não amar ninguém Falhei A culpa é do sorriso lindo Do cabelo grande, curva o violão Malvada me pegou de jeito Me laçou com seu beijo Será que é amor? Galega dos beijinhos de velho Me derrubou do cavalo Na cama me levou pro céu O tiro no vaqueiro dessa vida Nunca prendeu no seu marco Galega dos beijinhos de velho Tu me derrubou do cavalo Na cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida Alô que prendeu no seu quarto A culpa é do sorriso lindo Do cabelo grande, curva o violão Malvada me pegou de jeito Me laçou com seu beijo Será que é amor? Galega dos beijinhos de velho Me derrubou do cavalo Da cama me levou pro céu Da cama me levou pro céu O tiro no vaqueiro dessa vida Alô que prendeu no seu quarto Eu tiro no seu quarto Eu tiro no vaqueiro dessa vida Alô que prendeu no seu quarto A gente acorda cedo Tá sempre atrasado E às vezes esquece de agradecer Pelo ar que respira Pela sua família E tudo que realmente importa Por que você não liga Aquela pessoa e fala Eu te amo Uma hora a gente aprende Que pra ser feliz Nem precisa de tanto E do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um canteio pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro Vem quem começou comigo não me acompanhar Do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um canteio pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar Peguei um erro A gente acorda cedo Tá sempre atrasado E às vezes esquece de agradecer Pelo ar que respira Pelo ar que respira Por sua família E tudo que realmente importa Por que você não liga Pra aquela pessoa e fala Eu te amo Uma hora a gente aprende Que pra ser feliz Não precisa de tanto Do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um canteio pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar E do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um canteio pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar Se quem começou comigo não me acompanhar E cada ideia de São Francisco é o meu lugar O que adianta ter o meu lugar A lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você Correndo traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você Correndo traz seu cheiro a toda hora O que adianta ter o meu lugar Assim fica difícil te esquecer Esperando ela voltar E lua, oh lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer Olha que a lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Eu queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar E lua, oh lua Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar E lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Chorando, chorando, chorando Oh lua Queria ser só aquele drelo ali Daquela vaquejada Eu queria ser seletor de drelo Pra viver em sua boca Em toda vaquejada Você era ser aquela fidel Pra passar a noite toda agarrada Moreira serena da cor do pecado Me deixou no chão Sem cair no cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha Da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser a lenha Da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Eu queria ser seletor de drelo Pra viver em sua boca Pra viver em sua boca Que em toda vaquejada Você era ser aquela fidel Pra passar a noite toda agarrada Moreira serena da cor do pecado Me deixou no chão Sem cair no cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Deixa eu ser seletor de drelo Sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha Da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser a lenha Sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha Deixa eu ser a lenha Na sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer E 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 não é só prazer Eu tô cuidado nesse teu sorriso Nas curvas do seu corpo eu ando perdido Enfrentizado no teu beijo Ao ponto de perder o sossego E o ganho Eu nem imaginava Aliança no dedo Eu não fazia planos Pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí Seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava Hoje gruda Como é que fica minha postura E aí Eu vejo Eu tô cuidado nesse teu sorriso Nas curvas do seu corpo eu ando perdido Enfrentizado no teu beijo Quanto de perder o sossego Eu nem Eu nem imaginava Teu beijo Teu beijo Já liguei Já liguei Teu beijo Teu beijo Até do telefone Teu beijo A moça Se a intenção Alô 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 Atende o telefone, bebê Alô 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 É só o lovezinho Que eu quero com você Alô 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 Tô perdido no meio desse embaraço Eu não sei se é amor, mas vem prender o laço E agora o que é que eu faço com meu coração? Quem não sabe se é amor ou se é paixão Tô perdido, já não sei mais o que vou fazer Vou ter que pagar o preço pra amar você Eu vou pagar pra ver E se der errado eu vou aprender E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você Eu vou pagar pra ver E se der errado eu vou aprender E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você Peguei o alinhão A louça azul e a vanda é desejo Lagoçou a minha vida, eu viro duas vezes Veio feito furacão e me deixou sem jeito Tô perdido, tô no meio desse embaraço Eu não sei se é amor, mas me prender o laço E agora o que é que eu faço com meu coração? Quem não sabe se é amor ou se é paixão Tô perdido, já não sei mais o que vou fazer Vou ter que pagar o preço pra amar você Eu vou pagar pra ver E se der errado eu vou aprender E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você Eu vou pagar pra ver E se der errado eu vou aprender E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você O que eu não quero é perder você Tauan, 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 tauan Tauan, 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 tauan Tauan, 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 tauan Tauan, 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 tauan Tauan, 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 tauan Tauan, 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 tauan 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 Tauan, 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 tauan Tauan, 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 tauan Tauan, 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 tauan Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa em certeza Tu tem certeza que quer ir embora Se for já sabe que não tem mais volta Dessa vez, qual será a desculpa e sua rapada que cê vai usar Dessa vez, fica logo consciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Eu vou cuidar de mim Dessa vez, qual será a desculpa e sua rapada que cê vai usar Dessa vez, fica logo consciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Agora eu vou cuidar de mim Parinho de music Quem disse que eu quero voltar Quem disse que eu tô com saudade Quem disse que eu tô sofrendo Ninguém te dou O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro não trocou mais não Tô no controle da situação Vai ser o bebê Viro o bebê e volto pro teu colo Eu te odeio, vida, eu te adoro O meu orgulho rosa e pega o beco O bicho sem palavra é homem e bebo Viro o bebê e volto pro teu colo Eu te odeio, vida, eu te adoro O meu orgulho vaza e pega o beco O bicho sem palavra é homem e bebo Quem disse que eu quero voltar Quem disse que eu tô com saudade Quem disse que eu tô sofrendo O que me balança é só meu paredão O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro não trocou mais não Tô no controle da ativoação Vai ser o bebê Viro o bebê e volto pro teu colo Eu te odeio, vida, eu te adoro O meu orgulho rosa e pega o beco O bicho sem palavra é homem e bebo Viro o bebê e volto pro teu colo Eu te odeio, vida, eu te adoro O meu orgulho rosa e pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo O meu orgulho vaza e pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo O bicho sem palavra é homem e bebo O bicho sem palavra é homem e bebo é lindo... é lindo... é lindo... o oceano... é tão distante daqui... é lindo... 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 é lindo Os corações apaixonados Vou construir um endefício Bem no meio do deserto Pra ver se chego perto De ter tua atenção Vou enfeitar seu jardim Com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue Sem tua atenção Eu tô pintando a tua cara em cada rosto Por esse universo Pra te fazer tapete Em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo Acho que mesmo eu tô ficando cego Pode me chamar de louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz De me enxergar Eu te abracei Sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz De me enxergar Eu te abracei Sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Eu tô pintando a tua cara em cada rosto Por esse universo Por esse universo Pra te fazer tapete Em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo Acho que mesmo eu tô ficando cego Pode me chamar de louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz De me enxergar Eu te abracei Sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz De me enxergar Eu te abracei Sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Eu construí um edifício Bem no meio do meu pé Hoje eu saí Pra parar De chorar E deixar outra boca Pizar Eu já entendi Não adianta esperar Nesse quarto escuro É claro que ninguém vai me achar Mas no começo É desconfortável Passar o esquecimento Nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca A boca Fua seu alto Cair em qualquer corpo Que cai no meu quarto Tão pelejando Tão pelejando pra te esquecer Esse ano Saudade fica São dois trengues E sai suando Enquanto isso Eu vou tentando E tentando E se for preciso Eu vou suar o oceano E nem que eu diz Mas não mais A saudade Descerão Mas que no começo É desconfortável Passar o esquecimento Nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca A boca Fua seu alto Cair em qualquer corpo Que cai no meu quarto Tão pelejando Pra te esquecer Esse ano Saudade fica São dois trengues E sai suando Enquanto isso Eu vou tentando E tentando E se for preciso Eu vou suar o oceano É curiosidade Mas não mais Sobra saudade Nesse ser humano Tão pelejando Pra te esquecer Esse ano Saudade fica São dois trengues E sai suando Enquanto isso Eu vou tentando E tentando E se for preciso Eu vou suar No oceano E nem que eu desidrate Mas não mais Sobra saudade Descerão Nem que eu desidrate Mas sobra saudade Descerão Não mais Não mais Eu vou suar O que eu desidrate Descerão Descerão Que eu desidrate Legenda Adriana Zanotto